MÚSICA 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 Depois tomando gelada Ô casalzinho cê vergonha A gente não vale nada Uma hora é tomando ranço Depois tomando gelada Um dia faz barraco E no outro faz amor Foi voltou, foi voltou O casalzinho iô Foi voltou, foi voltou Um dia tá com raiva No outro a raiva passou Foi voltou, foi voltou O casalzinho iô Foi voltou, foi voltou O casalzinho iô Seu Janine Chama hoje A gente é tampa e panela, morango e nutella O pé e o sapato Mas briga feito cão e gado Perto faz raiva, longe faz sol A gente veio ver o ônibus aqui Né pai? O ônibus de Janine Aqui, meu amigo preto Botando quente aí Já vai dar uma manobrada no ônibus aí Pra a gente ter uma visibilidade melhor dele Uma visibilidade melhor É mostrar detalhes aí pra vocês Lá tem um papo com o nosso amigo preto Motorista titular Da banda Janine E é isso aí, vamos vendo aí Se gostou deixa seu like Se não gostou bota pra baixo também que dá certo mesmo jeito O importante é mostrar que vocês viram aí Deixa seu comentário aí E se não é inscrito se inscreva no canal Meu nome é Vilásio Sou motorista de fretamento e turismo Busólogo Motorista Busólogo E apaixonado por ônibus É isso aí Vai vendo Esse é o motorista titular preto Como é teu nome mesmo? Meu nome é Neudo Aí conhece como Preto Neudo né É A galera conhece como Preto É o Preto Aí ele é o motorista titular desse ônibus aqui Do ônibus da banda aqui De Janine É isso A gente corta o Brasil aí todo Cortando Levando alegria pra todos Cortando quente Chama o G Mostra aqui Ele é um O500 É o O500 O500 RSD Isso 360 né Isso 360 cavalo Uma máquina Show de bola Dentro dele mudou alguma configuração? Não Ele continuou mesmo Só teve um design lá que a gente fez De uma cama Pra o cantor Quando ele tá aí Então mudou Mudou um pouco da configuração Mostra pra vocês aí Primeira mão aí Vamos lá Pode Ficar votado Mostrar aqui Bora pai Aqui a cabine Vamos lá mostrar a cabine primeiro Aqui fica A cama Tá meio bagunçado Porque os cabos chegaram de viagem Tava cansado né Também uma viagem longa Foi pra onde Preto? A gente veio do Pernambuco Pernambuco não foi? Tava no Pernambuco Fizemos show lá e Tá ajeitando a nave aí Pra rodar o carnaval né Não Ele tava descansando Ele até pra gente fazer Esse vídeo aqui Foi maior dificuldade A gente localizar o Preto Pra poder fazer o vídeo Desse ônibus aqui Aqui A visualidade aqui A visibilidade do carrão aqui Ele é que ano Preto? 11 2011 ó Show 2011 Essa é a vista do motorista De um LD E aí pai Dá um legal pra galera Mostrar aqui o interior aqui Desculpa Tá meio bagunçado Não Tá tranquilo Tá aqui galera Essa É a configuração do carro aqui Tá meio bagunçado ainda Porque o pessoal ainda tá se organizando Pra viagem ainda O pessoal cansado Vocês sabem como é Vida de banda E é uma vida corrida O pessoal trabalha viajando muito Muito tempo fora de casa Estante de casa Mas até aqui Aqui é a cama do Do Giannini Giannini Alencar Aí é a cama do homem Show de bola Tá Fizeram adaptação show Viu? Ficou massa Eu tava lá em Mossoró Outra vez Naquele pinto da medidia Isso Aí Aí eu tava lá Quando eu vi o Giannini Dando atenção Dando carinho Pra os fãs Tirando foto Aí eu tava falando aqui Que São poucos Que eu vejo Que tem essa Esse modo cativante De ser Aí eu Fiquei muito fã dele Por causa disso É um cara que é Gente da gente Ele é um cara Gente boa demais Ele é humilde Acaba Acaba gente boa Ele como Eu não vi que ele é meu patrão Eu vi que ele é um filho pra mim O cara é gente boa Me trata Esse carro é dele Mas ele é meu Aí eu faço o que eu quero Com o carro Tá vendo aí galera Eu organizo o carro Ele nunca me reclamou Pra ele se cuidar Quando o patrão Quando o patrão É um patrão Que dá um crédito Uma credibilidade Pra o seu funcionário E as coisas Ficam fluindo De uma forma melhor Você cuida de um carro Como se fosse o seu Eu já fui Já chamar pra outras bandas Do dia do meu trabalho O pessoal Eu não me venho pra cá Não sei o que mais Um cara como o Janinho Ele No momento Tá dando certo Eu tô aqui Eu não quero Eu tava falando Pro pessoal Que o LD Ele é um carro Muito usado pra banda Exatamente por essa Gaveta Exatamente Pelas gavetas Que cabem equipamento Equipamento de banda Painéis Aí Deixa eu só abrir aqui Vai abrir? Ô riqueza Aí se não Mas se não quiser Tudo bem Mas é por isso Que a qualidade Do LD É essa Pra banda Por causa que Tem como usar Essas gavetas Aí Sim Show de bola É por isso Que é bom O LD Tá vendo aí galera? Aqui é Eu já vi Mais cheio Já vi Tem Não sei qual foi A banda Eu não sei qual foi A banda Já tem uns gavetas Assim do tamanho É só O carro Só pega Bota aqui E ele De mano Volta Ainda É rotada E é né? É Aí fica mais pesado Fica mais pesado Mas a vontade Desse carro É um motor Maior 420 E esse carro Esse carro É muito bom É um carro próprio Trabalho De banda Show de bola Coitai galera Vou fazer Fazer umas fotos Aqui pra vocês É lá do Ceará É lá do Ceará É Esse cara aí Pediu pra gente Colocar uma receita Aí Tem várias bandas Já tá com Essa receita De semana Porque nós Que deram na estrada Às vezes nós Precisa de um socorro Falar com parceiro A gente vai lá No veículo de banda Rapaz Estou aqui Aí eles Vai ser um cara Próximo Você Que socorre você Assim Veículos de banda Mostra aqui Veículos de banda São uma parceria Que são auxílio E apoio Pra galera de banda Quando chega Em Fortaleza E região ali Né Ceará A região toda Região toda A região toda Preto meu filho Muito obrigado Tamo junto meu filho Precisa de desculpa Aí Não quer isso meu filho Eu aperriei demais Esse homem Eu aperriei demais Mas eu entendo Que como é difícil Eu ter Consegui falar com ele Consegui esse momento aqui Porque A vida na estrada Não é fácil A vida na estrada Sempre Tá trabalhando Ele chega Dirige a madrugada toda O dia todo Às vezes Chega no lugar E vai levar A banda Pra uma entrevista Na TV No rádio Vai levar Pra banda Pra o palco Pra preparar o palco Vai pra levar Pra janta Almoço E esses caras E esses caras Não sossegam Bem não Assim Eu costumo dizer Que eles são Pouco vistos Pelo povo Por causa que O foco na verdade É a banda Beleza Mas se não fosse Esse cara aqui Pra transportar Essa galera aqui O prestígio Que esses caras aqui Merecem Eles merecem Um prestígio Maravilhoso Porque esses caras Esses caras São São Pê É isso aí Vou fazer uns vídeos Aqui Umas fotos Aqui Viu Vamos lá Mostrar aqui Mostrar um lado E o outro Aqui Pra vocês Verem aqui Olha aí Show de bola Meu amor Como eu estou lindo Pra galera Que não conhece Não entende Isso aqui É o compressor O compressor Do ar-condicionado Sabe O toque duplo Aqui O alternador Que gera energia Pra o compressor Aqui O alternador Da mecânica Da carroceria Do carro Cacete E aqui São Seis cilindros Em linha É um O500RSD E 360 cavalos Com seis cilindros Em linha Olha a folia aí Ali a dozinha ali A ventoinha Com uma molecha E a ala No nível Papai Aqui sim O toque bem certinho Isso aqui Isso aqui É adaptação Do suor Né E essa A gente pega Do duplo Do piso Aí a água Olha aí Pra lavar a mão É uma adaptaçãozinha Quando as vezes Dá um problema Na estrada Eu dou um ponto Ele limpa E lava as mãos Show de bola Então é isso aí galera Se gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe Divulga aí Pra esse canal Crescer cada vez mais Bombar E é isso aí galera Ônibus de banda Pra vocês aí Giannini Ela vai sentar E as outras Que lutem Isso é o Giannini Hoje Ninguém segura Essa novinha